Rodada NBA começando! Rodada de um dia só. É. Também, também. A gente ia falar de segunda, terça, quarta, mas o que aconteceu? Na quarta? Fica na quarta. Fica na quarta, ou seja, ontem. E aí ontem foram os melhores jogos da semana. Todos, todos os times, todo mundo jogou. Performance, né? E aí a gente decidiu que só vai falar dos jogos de quarta. Calma, vamos ser sinceros, vamos falar. Ó, segunda, nada. Tá bom, o Lakers ganhou. O Lakers ganhando, tá? Vamos aí falar. Falei que o Papai Lebron foi lá, Tweetou, falou, oi, vou resolver. Promise to be better. É o mínimo, né? É. Aí vai lá. Tira 40 litros de leite da vaca contra o Ita Jazz. Vitória, pá, importante. O Ita Jazz? Que ele vai falar também. Aí faz o quê? Vai jogar contra o Indiana, aqueles 40 litros de leite da vaca que tá no pau, e lá faz o quê? Paca! Derruba tudo, chuta, já era. Deixa eles, calma. Frank, vou que eu tá calmo. Fica acordando no pescoço. Perigando, perigando. Mas esse daqui foi o jogo que ele, que o Westbrook meteu pra me enterrar? Foi aquele jogo. Então vamos dar essa pro Westbrook, né? Que também tá outro que tá com a corda no pescoço. Mentira. Ah, gente, tudo bem, é isso. A vida é essa. Beleza, vamos terça. Nada. Dois jogos, dois jogos, beleza. Então vamos para ontem. Vamos para ontem. Começar com Philadelphia e Orlando Baddick. Gente, o Giorno Stombini, ele devia estar muito feliz vendo o Mobamba jogar. É. Porque terminou o primeiro tempo o Mobamba, 28 pontos, 7 bolas de 3, né? Só que daí o Embidão falou, não menino, não é a sua vez ainda. Sou eu que mando aqui. 50 pontos. 50 pontos em 27 minutos, 12 rebotes. Ele meteu 20 pontos no primeiro quarto, 23 pontos no terceiro quarto. Abriu 20 pontos, acabou o jogo. Tchau. Mas a metade, metade do... Não, é menos a metade, porque foi 123, né? É. Mas assim, é ponto pra caramba. E aí, ok, recorde. Embidão, quem é o melhor pivô? Embidão ou Nicola Jokic? Deixa aqui. Deixa aqui, nos comentários. Porque nós vamos falar, Nicola Jokic, Nicola Jokic pra mim. Jogo de prorrogação, Denver Clippers. O Clippers estava ganhando o jogo no primeiro quarto, não. No primeiro tempo, no terceiro quarto. Ganhando o jogo. Eu estava ganhando o jogo. É. Mas o Jokic falou, gente... Não, not today. Pera aí um pouquinho. Pera aí um pouquinho. Pera aí um pouquinho. 49 pontos, 14 rebotes, 10 assistências. Ou seja, um ponto a menos que o Embid. Só que meteu o triplo ou duplo no bolso. Eu sou Jokic. Ah, eu também sou. Eu sou Jokic. Isso não quer dizer que o Embid aqui é Jokic. A gente está falando de dois caras muito bons. E aí é difícil. A gente vai nos detalhes. Fala do Atlanta, então, Mariana. Fala do Atlanta. Vamos falar de Trae Young. Porque a gente está colocando... Vamos falar dos meninos bons, né? Os meninos bons. Trae Young é os meninos bons. Meteu... Meteu com 37 pontos e 14 assistências. É. Em que lugar eles estão? Pera aí. Mal demais. Mal. Mal demais. Contra o Minnesota. Que era pra ganhar esse jogo, né? Porém, enfim. Aconteceu. Então, o Atlanta precisa engatar a quinta marcha logo. É, porque eles estão no décimo segundo. É, eles já estão muito fora. Há três jogos de diferença do Toronto, que é o décimo. Ou seja, o último ali pro play-in. Está atrás do New York Knicks, ainda que é o décimo primeiro. O Atlanta chegou nas finais de conferência da temporada passada. Praticamente manteve o mesmo time. Wake up call. O que a gente tem que falar do ball? Do ball. Do lamelo. Triplo duplo. Vamos falar de lamelo ball contra o Boston. Triplo duplo pro menino. Esqueci de colocar ele, né? Eu tirei, eu coloquei só o Jim Moran. Triangle, Donchiti. E o lamelo entra? Ainda não, né? Ainda não, né, galera? Mas eu acho que o lamelo dá pra gente colocar... Deixa eu pensar aqui. Ah, então, deixa eu falar. Eu fiz uma postagem no Instagram, que eu coloquei esses três jogadores e falei, qual você... Qual é o titular, qual é o banco e qual você corta. Todo mundo cortou o Jay Young. Mas o Charlotte, o Charlotte, gente, tá jogando bem demais. Além do lamelo, Miles Bridges tá voando, voando. E a Conferência Leste, mas tá um bolo louco. Tá um bolo louco, porque hoje o primeiro é o Chicago. O segundo é o Miami. Mas praticamente, assim, quase que a mesma campanha com o Chicago. Depois tem o Brooklyn, o Milwaukee já na cola, o Philadelphia crescendo com o Embiid, o Cleveland, que é a sensação, e aí coladinha no Cleveland, tá o Charlotte. O Charlotte vai brigar não só pelo play-in, tá começando a brigar pelos play-offs também. Dallas e Toronto! É, oi, Dante. É. O Dante, né? Não tava jogando naquele nível que ele acostumou a gente ver ele jogar, né? Ele falou, gente, acho que tá na hora, hein? 41 pontos, 14 rebotes, 7 assistências. Não, e a bola que ele meteu, né? Assim, em momentos, né? É, porque na verdade, às vezes, a gente tem que ver qual o momento que ele meteu essa bola. Tem coisa que ele sabe fazer, né? Momento decisivo, né? É, meter bola em momentos decisivos. Meter uma bola de 3 ali, lá da PQP, e ganhar o jogo. E olha, a gente não tava falando muito do Dallas aqui. Porém, seu Dallas Mavericks, 10 escritórios nos últimos 11 jogos. Tá como? Tá chegando. Tá chegando. Tô falando, gente, tem que em algum momento jogar bem, tem que ser agora. Qual que é? Vamos falar do San Antonio Spurs? Ai, vamos. Não é um jogo lá muito relevante, porém, teve mais um jogador com triplo-duplo aqui. Gente, é um negócio... Que é o Dejan Tamori, que tá voando baixo. A gente fala pouco também do San Antonio, né? Fica meio fora do radar. Eles estão ali, estão ainda brigando pra entrar no play-in. Tem chance, sim. O time do Popovic é sempre competitivo. E o Dejan Tamori? 23 pontos, 10 repostas, 14 assistências. Assistência. 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 Vitória contra o Oklahoma City Thunder, por 118 a 96. Fora de casa. Gente, e o Lakers perdeu. Quer dizer, numa rodada em que os times estão jogando super bem e que o negócio começa, o Lakers é lá e perde. E você quer falar do... A Chicago ganhando o Cleveland. Vitória importante, porque Chicago tá sem o Zach Lavigne, tá sem o Lonzo Ball. Mas com... Demar DeRose. Demar DeRose. Mas jogando bem, jogando em casa. Mas acabaram ganhando aí do Cleveland Cavaliers. Cleveland que é sensacional. Gente, tá legal. E o Cleveland jogado. É, e o chozeiro falou. É, a Carol chegou aqui e falou que o Cleveland tinha acabado. Ah, gente. Tinha, mas eu estive sem com o story. Mas é isso, gente. A gente achou mesmo que tinha acabado mesmo. E pra terminar, Gabriela, pra falar dos jogos de ontem, que a gente não pode deixar de falar desse jogo, né? Milwaukee Bucks e Memphis Grizzlies. O duelo... Yannis Jamoran. Hum, quem ganhou? E o Jamoran, 33 pontos, 8 repostas, 14 assistências. Porém, a vitória foi do Milwaukee Bucks. Porém, a vitória foi do Milwaukee Bucks. Porque, gente, não adianta você ser um baita de um jogador se você não tem um time. Não, mas eles têm. Não, eles têm um time. Mas eu tava falando porque o negócio do Trae Young vieram falar comigo. Ah, mas é difícil porque ele não tem um time que sustenta. Há controvérsias, né? Eu... Não, mas o raciocínio eu posso até entender isso lá, efetivamente. Só que, gente, deixa eu te explicar. Não adianta você ser muito bom no negócio se todo mundo em sua volta não tá conseguindo jogar. Tem um porquê aí. Vende mais porque é fresquinho é fresquinho porque vende mais. Então, assim, ah, ele é muito bom, o Trae Young, mas não tem um time que suporta. Eu acho meio errado isso aí. Ih, mas tudo bem. E o Lakers? Ah, o Lakers, gente. A gente já falou, mas... Tá tudo bem. O Lakers, o que vai acontecer, gente? O Lakers vai mudar tudo. Responde aqui embaixo. Responde aqui embaixo. Lakers. Playoff, play-in ou férias. A gente já perguntou qual é o melhor. Ah, desculpa. É, Guilherme. Quer dizer o que eu disse? Vamos fazer o... Então, nós vamos lançar lá no Instagram essa. Segue a gente no Instagram aqui e essa nós vamos lançar lá no Instagram. Tá bom. Tá certo? E aí você coloca lá pra gente no Instagram, arroba canal, chuá, Lakers. É isso? Playoff, play-in ou férias. Quanto que é o Astar Game, gente? A Astar Game é no dia 20 de fevereiro. A votação do público vai até sábado. A gente já fez o nosso. Tá lá no Instagram também. É isso aí. Então vota e é nóis. Um beijo. Ai, minha dancinha. Obrigado. Pronto.